Oi meus amores, meus amados e amadas, bem-vindos, estamos por aqui para fazer o programa mais amado da tarde. Mais feliz, fala minha gente, uma excelente tarde para você que está do outro lado da telinha, acompanhando aqui o nosso Entre Família, estamos juntos, do lado de cá, Abnal Júnior ao lado dela, essa celebridade que inclusive está nas redes sociais aí, o pessoal fazendo algumas figurinhas, alguns memes. Fizeram meme meu? Então eu estou celebridade. Aí uma postagem da Darlene, dando aquela descansadinha aqui assim, aí o pessoal falando, se a ungida do senhor, Faísca de Chequená, está assim, imagina eu. Faísca de Chequená? Ou quem segue a Josemara também, viu? E não, e dona Josemara que me filmou. Essa Josemara, olha menina. Ela é da Turminha do Aleixo. E tu também. Eu sou um homicério. Eu sou um homicério. Mas não me julguem, não me julguem. O tema de hoje é sobre julgamento. Será que tem um jeito certo de julgar? Será que o não julgues para não ser de julgados diz alguma coisa para você? Ó, pianinho, não julgo nada, não digo nada. Mas tem como viver sem julgar? Pois é, será? Não, eu te julgo uma boa pessoa, tu me julgas uma pessoa excelente. E às vezes, também, né? Porque a gente bate o olho numa pessoa, vê que a pessoa é mais séria e tal, e essa pessoa aí, você já tem um preconceito, faz um julgamento dessa pessoa, mas quando as obras dessa pessoa, elas trazem algumas situações, testificam, aí você julga através das obras dessa pessoa também, ou será que não é julgado? Olha, eu não sei, eu só sei que o pastor Denis Morgan está aqui com a gente hoje, na falta do Aleixo, a gente precisa de um à altura, né? Denis Morgan vai conversar com a gente sobre o tema julgar ou não julgar, se há uma forma de julgar, o que a gente não entende dessa expressão, desse texto bíblico, e muito mais a respeito desse assunto no programa de hoje. Verdade, temos ainda o nosso hashtag, ela que está toda feliz de laranja, porque diz que laranja é uma cor que traz alegria. Eu estou meio, eu estou madura hoje, estou uma pessoa madura. Madura hoje? Ontem estava meio verdinha, né? Eu estava, nem não, estava verde, agora amadurecer, eu vou. É, nossas etapas, né? Tem as etapas da vida, a gente passa pelo momento de amadurecimento, que é necessário, no meu caso, 24 horas. Fica só no amadurecimento, não vai para outra fase não. Porque depois vem o apodrecimento. Não, gente, não, não. Não, 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 não. E mantenha isso, por favor. Amanhã coloque uma cor azul, então. Boa. Para não dar continuação nessa roda da rede. Cuidado, viu? A gente fica bem atenta agora, viu? Gente, agora voltando aqui para o nosso momento hashtag, eu vou falar sobre amanhã, o dia sem posto. Então, muito comerciante aí está interessado em saber como vai funcionar também. Saber quais lojas que vão participar. Também vou falar de uma professora que vai doar parte do fígado para um ex-aluno. Incrível, né? Diferente isso. Realmente inspirador. Mas depois, os detalhes eu te dou só no nosso momento hashtag, tá bom? Legal, Júlio. E o legal é que o fígado, ele se regenera, né? E ele pode ser doado só uma parte dele. É interessante, né? Muito bom, muito bom mesmo. Belíssima. O que mais nós temos no programa de hoje? Ah, muita coisa boa. Tem o Fala Povo. Fala Povo com o Lucas. Lucas, ele está no Rio de Janeiro. Gente, o Lucas Nascimento estava com saudade desse moço, né? Pois é. Saudades, não deu mais as caras. Mas aí quando a gente fica sabendo, está no Rio de Janeiro, trabalhando, é claro. E na semana que vem, já vou avisar. É a dona Josemara que não estará com a gente em nenhum dos dias. E não é porque vai estar passeando, né? Não, ela vai estar madura espiritualmente para servir numa missão muito bonita. Manda mensagem, manda foto para a gente. Vou mandar. Até porque eu sei que vocês vão ficar com saudade, né? Então, eu preciso mandar. É verdade. É verdade. É verdade. O Amazonas, gente, uma missão linda, viu? É. Projeto da Novo Tempo com os funcionários para fazer algumas missões aí. E essa missão, né? Indo para o Amazonas para ajudar outras pessoas lá. Você vai acompanhar mais a partir da semana que vem, tá bom? E agora? Então, pausa rapidinha para a gente sentar e esperar você na nossa sala. E vamos ficar juntos até as quatro da tarde. O seu Entre Família está no ar. E conversa boa que começa agora com você aí de casa. E nós já fazemos aquele convite de você participar com a gente, respondendo a pergunta do dia. E eu já quero saber qual é a pergunta do dia, que você vai responder pelo 983-1502-49. Está na ponta da língua a pergunta de hoje. Eu não vou precisar ficar buscando aqui, procurando. Está aqui, ó. Atire aí. Que bom. Não, mas está aqui, ó. Você já sofreu. O assunto de hoje é sobre o quê? Julgamento, tá? E a nossa pergunta para você é, você já sofreu por causa de julgamentos? E como lidou com essa situação? Porque julgados, acredito que todos nós, em algum momento, já fomos ou também já julgamos outras pessoas também, né? Não, vamos falar a verdade. A gente julga toda hora. É, toda hora. Ah, vocês me veem com conversinha. Ai, eu fui julgada, mas nunca julguei. Não faz uma coisa dessa que não é bonito. Tá? Diga a verdade. Você fez uma voz parecida agora com aquelas dublagens de filmes mexicanos. Sério? Ai, ou aqueles documentários. Como é que é? Mas você me julga bem? No bem. Então tá bom. Me julgou bem. Mas pareceu de duas dubladoras, viu? Não, não vai me julgar mal porque eu fiz isso. 983-1502-49, responde pra gente. Manda pra cá. Você já sofreu alguma coisa assim na vida bem doída porque te julgaram mal? E se quiser, de quebra também, conta. Você que julgou e também se deu mal. Julguei errado. Olha, fiz uma besteira. Não era nada daquilo que eu estava pensando. Julguei mal. Muito mal. Tá bom? E é difícil de a gente falar às vezes, né? De assumir, ser humilde e dizer, eu julguei mal. Geralmente a gente vai trazer o que a gente foi julgado. Ah, me julgaram, como você comentou, né? É igual o testemunho, assim, eu vejo as pessoas dando testemunho. Ah, porque eu matei ou porque eu, enfim, vivi uma vida toda errada e hoje encontrei Jesus. Mas é muito raro, eu nunca vi, mas vou dizer que é raro. Alguém deram testemunho assim, eu era invejosa e aí encontrei Jesus e eu parei de invejar. As pessoas não contam, parece que inveja não existe. Mais um dia, quem sabe? Meus amores, não sou eu que vou contar esse pecado aqui hoje, né? 983-502-49, já vou chamar. Tem poesia? Não tem poesia. Não tem poesia. Tem uma chamadinha bonita? Não tem uma chamadinha bonita. Então tem o Aleixo aqui com a gente. Não tem o Aleixo com a gente. Tá em Salvador gravando mais uma temporada do Fé para hoje. Diz ele que tá com saudade. Diz, creio, não creio. Mas vamos que vamos, roda a vinheta que está chegando o hashtag. Pensei em algo aqui. Vai, vai. Agora é consigo. Você, Mara, o hashtag chegou. Se prepara você aí de casa que o bom conteúdo acabou... Começou. Já esqueci. Mas pegou, né? O sentido. Pegou a essência. Eu acho que tá bom, tá bom. O Chegou com o Começou, era pra rimar, mas eu acabei esquecendo. Tudo bem, gente. Eu ia dizer pra repetir, mas a diretora falou, né? Melhor ir pra notícia. Tentou. Vai que esquece de... Vamos valorizar a tentativa? Foi ótimo, Jô. Mas agora conta a notícia que eu acho que é mais a sua praia. Você fazendo poesia é ótima como repórter. Mas, gente, olha só. Já começo com uma notícia que agrada muito o bolso de qualquer consumidor, viu? Amanhã, dia 6 de junho, será o dia livre de impostos em todo o Brasil. Essa ação, que acontece há mais de 18 anos, envolve lojistas dos 26 estados e Distrito Federal também, que vão comercializar seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto. O objetivo é mostrar para a população a alta tributação que afeta o poder de compra. São mais de 100 mil lojas em 1.500 cidades em todo o país que devem participar da ação. Como lojas de rua de varejo, shopping centers, restaurantes, prestadores de serviço e postos de gasolina também. A expectativa é que mais de 2 milhões de consumidores sejam beneficiados com os descontos. Para saber as empresas participantes de cada região e também os lojistas que deverão, de maneira online, começar a vender com desconto, acesse o site que vai aparecer aqui na tela mesmo. Já aproveita para tirar uma foto, tirar um print, que é dialivredeimpostos.org.br. Lá você já consegue ver que tipo de loja vai participar. Não são todas, viu? No site, os consumidores também poderão ver o comparativo dos valores dos produtos e serviços com ou sem impostos cobrados. Interessante, né? Bem legal. E para quem deseja até mesmo abastecer o carro, é uma boa ideia, uma boa opção. Interessante, inclusive eu estava vendo em algum site de notícia, né, comentando alguns lugares, gasolina baixando 2 reais, outros mais de 2 reais, para a gente ver o que é de imposto que a gente paga. Geralmente aparece na notinha embaixo ali a quantidade de impostos que a gente está pagando, mas quando a gente olha para esses valores, né, gasolina a 6 reais, a mais do que 6 reais, aí você vê ali a 3 e pouco, 4 reais, claro que chama atenção e a gente pensa, né, estou pagando bastante imposto. Para onde está indo esse dinheiro, o imposto, né? Exatamente. E temos que pagar impostos, temos que pagar impostos, porque ele tem um fim, tem uma necessidade de se pagar impostos. Agora, tantos impostos para que ele não dê o retorno que a população, que nós todos precisamos, aí é que está o nó da questão, né? Por que tantos impostos? Por que impostos tão altos e cada vez mais impostos? Bem, sabemos disso, mas o retorno não vem, aí fica a questão a ser tratada e isso é muito sério, né? Quando a gente não tem o retorno daquilo que a gente paga. Verdade. Até só lembrando aqui que alguns lugares, por exemplo, no combustível, né, que está abaixo, não tem como encher o tanque, porque a ideia é para que mais pessoas possam se beneficiar, né? Então, a maioria dos lugares é o máximo 20 litros. Aí você calculando 20 litros vezes 2 reais, né, que é o que a gente pagaria a mais aí, já dá um desconto legal também para a gente sentir. E comparando em uma notícia, eu estava até comentando com a Abinal antes, no Distrito Federal, um posto de gasolina vai vender o preço de R$ 3,60, o que é muito difícil a gente ver, né? Então, comparativo dos valores com os 100, né, os tributos. Até um carro, né, Josi? Estava dando uma olhadinha, tem um carro também da Citroën, não me lembro agora qual que é a fábrica direto que está vendendo esse carro, mas um carro a 20 mil reais a menos do que o valor dele é 80 e poucos mil reais e está a 20 mil reais a menos. É muito imposto. Não imposto em um carro. Mas é importante dizer que não é para todo mundo, viu? Esse carro é um só, eles vão saltear e as pessoas interessadas, viu? Vamos com um carro. É verdade. É só uma campanha, né? É uma campanha de conscientização para a população ter justamente conhecimento a respeito dos impostos, de quão altos são, mas não é que amanhã você vai no supermercado e vai estar tudo baratinho. E essa campanha não vem do governo, é do CDL, né, Josi? É a CDL que promove essa campanha. Então, não são todas as lojas que participam. Se fosse o governo que fizesse um dia sem impostos, aí todo mundo poderia participar, né? É ótimo. É bom verificar. E para fechar nosso momento, o hashtag separei uma notícia incrível e inspiradora também. Essa mulher aqui da foto que vai aparecer para você, o nome dela é Carissa. É uma professora que, além de compartilhar seus conhecimentos, decidiu doar parte do fígado para salvar um ex-aluno de 5 anos que precisava de um transplante. O garoto sofre de uma doença hepática em estado terminal. Em fevereiro deste ano, entrou para a lista de transplantes em Nova York, nos Estados Unidos. Sem que a família soubesse, a família do menino soubesse sobre a situação, a professora se inscreveu na lista de doadores, viajou para fazer os testes necessários e na semana passada saiu o resultado. Ela é compatível para a doação. Assim que soube, a professora foi até a casa do garoto e fez uma surpresa para a família. Chegou com um cartaz que dizia, você pode conferir aqui para mim, eu vou te traduzir, viu? Olá, Ezra, você gostaria de compartilhar meu fígado? Escolhe a opção. E claro que o pequeno escolheu sim, né gente? Com uma felicidade visível na foto, uma verdadeira fofura, né? Nas redes sociais, a mãe do menino compartilhou seus sentimentos ao receber a notícia. Ela falou, meu cérebro literalmente não conseguiu processar o que eu estava lendo até que ela disse em voz alta. Senhorita Carissa, é uma combinação perfeita. Não consigo nem começar a expressar nossa gratidão. As lágrimas continuam caindo e embora eu soubesse que eventualmente ficaria aliviado ao receber uma notícia, não tinha ideia de como isso me atingiria. Não faltou amor, generosidade, bondade genuína da nossa família, amigos e comunidade. Mas isso, o presente mais incrível. Obrigada, obrigada. Que lindo, né? Imagina chegar de surpresa com uma surpresa e tanto, algo que estávamos esperando de alguém conhecido, que fez tudo quietinho e quando conseguiu o resultado, mostrou que vai ser a doadora compatível com a criança. Eu achei lindo demais. Como professora educadora, ela certamente fez tudo nos bastidores para não causar nenhuma expectativa que viesse a ser frustrante para a criança. Então, faz tudo em segredo e respeitando o tempo, então volta para dar a notícia. Que lindo. Mais professoras, mais muitos de nós façamos assim também. Jossi, muito obrigada, viu? De nada, gente. Eu volto amanhã com mais notícias, nosso momento hashtag, viu? Que você tenha um bom programa, não julgue antes de começar. Assiste até o final, tá bom o conteúdo. Um beijão, tchau, tchau. Não, se julgou bem, julgue bem, né? Julgue bem. Eu julgo ser um programa chamado entre família para receber aí você de casa sempre, toda tarde. Vamos então ao tema de hoje, voltando ao tema de hoje, julgamento. E eu já quero é saber o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos começar daí. Vou ali buscar o meu amigo, convidado de hoje, Denis Morgan. Vem pra cá, pastor, teólogo, querido. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Nathlete. Satisfação. Muito obrigada. Já o recebi algumas vezes no consultório de família, mas no Entre Família é a minha primeira vez. Tudo bem? Tudo em paz, graças ao bom Deus. Gratidão pelo convite. Obrigado, Darlene. Obrigado, Abnal, por essa gentileza. É bom ver você agora de novo no estúdio. A gente se vê nos programas, nos eventos da Associação Paulista do Vale, sede em São José dos Campos, mas é bom agora que está presente com vocês. Obrigada. Pastor, o que a Bíblia diz sobre julgamento? É algo que a gente tem numa moldura o texto bíblico, assim, não julgues para não ser julgado, porque com a medida com que medites serem julgados, qual é o lugar em que a gente encontra o julgamento na teologia? A Bíblia tem muito a dizer com relação ao julgamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São muitas as aparições no texto bíblico da palavra juízo, julgar, julgamento. Há uma necessidade. Essa necessidade está posta pela constituição humana. Nós somos seres inconscientes, inteligentes, nós raciocinamos, nós pensamos, nós sentimos e nós somos criados com liberdade para expressar o nosso sentimento, para expressar o nosso conceito em relação às coisas e as pessoas do contrário seríamos seres irracionais, seríamos objetos. A constituição humana nos permite raciocinar a respeito de coisas e pessoas. Então, a Bíblia coloca um limite nisto, graças ao bom Deus. Somos criados com liberdade plena de expressão, mas há um limite. O limite do direito é aquela frase já bem coloquial. Termina o meu direito quando começa o direito do outro. Então, a Bíblia, por exemplo, há aquele incidente da escolha de Davi como rei. Vocês se lembram disso? O profeta foi à casa do pai de Davi para escolher o novo rei. Aí vem o alto, vem o forte, vem o bonito, vem o de cabelo longo, vem o de cabelo curto. E o profeta cresce os olhos e pensa, deve ser um fortão, um alto, bonito. E Deus, ele ouve aos ouvidos a voz dizendo, Deus não julga como o homem julga. Então, eu me lembro desse incidente no Antigo Testamento. E vocês já citaram aqui algumas vezes o texto de Mateus no capítulo 7, quando Jesus, no seu cérebro discurso, fala claramente, não julgueis. Quando ele diz não julgueis, é no sentido de não ultrapasse o limite. O limite das ações em relação aos sentimentos. As ações, nós podemos e devemos julgar. Ações factíveis, plausíveis, testemunháveis. É importante julgar e é necessário julgar porque tem a ver com a responsabilidade. Apesar de ele fazer a observação de que assim, com a régua, com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Ou seja, se você julga com crueldade, mesmo um fato, vamos julgar um fato. Um fato está completamente errado em comparação com o que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, com a moral, com os princípios, os costumes, enfim. Mas ser cruel, Jesus dizer assim, se você for cruel, quando te julgarem, você será julgado cruelmente. E aí? Aí ele levanta o princípio do amor. E vai dentro, sim. E a gente até falando em injustiça, né? Quando a gente olha para a Constituição, para a justiça, às vezes a gente vê até mesmo os tribunais, diante de alguns fatos ali, julgando e julgando o errado. Que mais para frente descobre que um inocente foi preso, descobre isso e aquilo. Mas a gente, no nosso dia a dia, nesse julgamento, a gente acaba prendendo tantas pessoas, prendendo dentro delas mesmas, julgando mal, trazendo algumas ideias, pré-conceitos, como a gente comentou no começo ali. E com isso, prejudicando fortemente algumas pessoas, como a gente até vai acompanhar ao longo do programa aí algumas interações, que eu sei que vão chegar para a gente, de pessoas que foram cruelmente julgadas e levam consequências para o resto da vida por conta de um julgamento. Um julgamento mal feito, diante de, talvez, alguns fatos ou não, diante de algumas aparências ou não. Crueldade. 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 Porque eu lembro agora, por exemplo, de uma mulher que ela foi julgada pela comunidade de que ela estaria assediando crianças e ela foi linchada para depois descobrir que não, ela era inocente. Então, nós estamos falando, quem sabe, numa perspectiva de que para alguns é um julgamento das coisas comuns, do dia a dia, do cotidiano. Ah, eu acho que o Abinal, X. Ah, eu acho que a Darlay de X. É um julgamento, mas que fica por ali. Mas há julgamentos que são muito, absurdamente impactantes, inclusive a morte de alguém ser envolvida nisso. Então, nós estamos aqui nesse espectro do julgamento e devamos pensar de modo mais profundo, né, pastor? Sem sombra de dúvidas. Então, eu citei Mateus 7, citei 1 Samuel 16, quero citar também Romanos no capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2, são discursos bem importantes. O discurso de Jesus no 7 e o discurso de Paulo no Romanos 1, Romanos 2, quando Paulo diz, olha, cuidado, cuidado homem. Você, quando julga, se você não souber dosar seu julgamento, torna-te indesculpável. Aí está dentro do que você disser. Qual é o limite da emissão de um julgamento? Bom, repito, há uma responsabilidade humana. Deus colocou a lei, os 10 mandamentos, as ações devem ser pautadas pelos 10 mandamentos. Ações, já dito, factíveis, plausíveis, testemunháveis, comprovadas. É preciso julgar isso. É uma responsabilidade coletiva e individual. As pessoas têm que responder por suas ações. Aí, qual que é o limite? A intenção, o sentimento, as razões. As razões não nos competem. O sentimento não nos compete. Se foi doloso, se foi culposo, intencional, não intencional, nós não lidamos com isso. Esse é o subjetivo, isso é o invisível. Aí só há um ser que pode trabalhar nesse campo. Porque esse assunto que você citou, dessa moça lá no Guarujá, que foi apedrejada e depois descobriu-se que ela não era uma abusadora. Quem sabia que ela não era abusadora? Só Deus sabia. E foi julgada aí apedrejada. Então, há um limite para a atuação humana, né? E a gente fica até pensando, né? Por que Deus não interviu naquele momento, mostrando de alguma forma que aquela pessoa não era realmente culpada? Questões, né? Vem à nossa mente sobre isso. Mas a gente sabe da crueldade do ser humano, a maldade do ser humano. Enfim, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai acompanhar também duas histórias de pessoas que foram julgadas. O Lucas foi às ruas, foi conhecer algumas histórias e a gente acompanha duas delas daqui a pouquinho, depois do intervalo. É rápido, a gente volta já. Pergunta do dia, vamos repetir para você ir de casa responder para a gente, 98315-0249. Um beijo para a Genilza, eu e você precisamos mandar um abraço para a Genilza. Vamos lá, Genilza! Ela diz assim, oi, Darleide Abinal. Oi. Oi. Graças a mim, Darleide. Acertou. Menina, ô, Genilza, obrigado, hein? Obrigado, mas não julgo quem erra também, viu? Ah, eu julgo, brincadeira. Não, eu julgo, mas chamar de abdominal, não, gente. Animal? Animal, não, gente. Animal é o corretor que faz. Claro que eu julgo você, não, não tem jeito. Oi, Darleide Abinal, estou junto com vocês nesse programa top que amo. Ah, coisa assim. É assim, gente, não é assim, é assim, faz direito. Manda um abraço para mim, mandamos. Beijo, Genilza. Um abraço mandado, Genilza. Estamos aqui, eu e... Eu que? Pagulha de Shekinah, da Shekinah, ungida do Senhor, aqui estamos, viu? Comentário do povo aí, viu? Para trazer para você... Ah, não, na verdade é o Lucas que vai trazer para a gente, né? É verdade. O nosso... Fala povo, não? Fala povo. Foi fala povo, foi fala povo, né, produção? E até deu aquele branco agora, viu? Fala povo. O Lucas conversou com duas pessoas para saber sobre julgamentos. E a gente conhece agora duas histórias de pessoas que passaram por isso, talvez como você também passou. Seguinte, pessoal, estou aqui para o Rio de Janeiro hoje para falar um pouquinho sobre essa questão do julgamento. Tem vezes que a galera dá uma opinião sobre algo, vem na cabeça, não se preocupa às vezes com o outro lado, então vim conversar com o pessoal para saber um pouco mais sobre a opinião deles sobre isso. Eu estou com... Tiago. Deixa eu perguntar o seu nome também. Renata. A Renata. A gente está batendo um papo aqui para saber um pouco sobre essa questão de julgamento. Deixa eu perguntar para você começar contigo já. Claro. Você sofreu julgamento de alguém? Ah, já. Ainda mais no trabalho, né? Sou garçom. Às vezes acontecem algumas coisas que a gente não espera, né? Nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Mas aí vem aquele julgamento da pessoa. Já acha que a gente não está exercendo o trabalho da forma correta, acha que nós somos os culpados e tal. Mas fazer o que, né? A gente está aí para dar a cara tapa, né? Cada um fala o que quer, pensa o que quer a respeito de quem quer, né? Deixa eu até perguntar uma parada para você. Dá um certo desânimo quando isso acontece? Olha, às vezes dá, mas a grande maioria tem, pelo menos aparentemente, tem uma visão positiva da gente, né? O julgamento negativo não chega a ser nem 3% das pessoas que a gente convive ou que passam pela gente, pelo nosso dia a dia, né? Então, te abstrai, né? Deixe para lá. Você percebe que às vezes o julgamento, a pessoa só solta uma opinião dela assim, está nem preocupada como que a outra pessoa vai reagir, como ela vai receber aquela opinião dela? Você percebe isso? É. É verdade. Muitas vezes a pessoa julga o próximo sem tentar se colocar no lugar dela. Tentar entender o lado da pessoa, né? É muito fácil a gente chegar e julgar a pessoa sem tentar entendê-la, né? Sim. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você, então, sobre essa questão de às vezes a pessoa julgar, lançar uma informação sobre a outra, isso pode prejudicar a outra, né? Quem está recebendo aquele julgamento, né? Você acha que sai de uma maneira negativa, né? Sim, com certeza. O julgamento... Pô, se julgar... Tem tanto caso aí que é julgado por inocente, vai paga pelo seu erro, pelo erro dos outros, né? Nem pelo erro da pessoa, pelo erro dos outros, entendeu? Culpar todo mundo, apontar o dedo é fácil, mas vamos ver, ter a prova certa, ser julgado, entendeu? Acho que tem que pensar quando for apontar o dedo para os outros, pelos erros dos outros. Não, você falou uma parada muito legal, muito séria sobre você pensar sobre o que você está falando, essa responsabilidade também, você está lançando uma opinião. Seria, quem sabe, quando se dá uma opinião, ter essa consciência ou saber se ela pode ficar à vontade em dar a opinião, se outra pessoa está disponível a receber aquilo? Cara, em relação à opinião, né? Todo mundo tem a sua, né? Aquele lance também, quando a gente aponta um dedo para a pessoa, tem mais quatro voltados para a gente, né? Já tem aquele ditado. Então, eu acho muito, uma parada muito chata, né? Você querer julgar as pessoas sem tentar entender. Eu acho que tudo tem uma motivação, né? De repente a pessoa não correspondeu à tua expectativa ou você ficou chateado com a pessoa. Acho que não é por isso que você vai querer, sei lá, rotular a pessoa como, de repente, uma pessoa mal educada ou a pessoa está mal humorada, entendeu? A gente tem que tentar entender também, né? Se colocar no lugar de outra pessoa, lógico. Se colocar no lugar de outra pessoa, isso aí. Fechou. Obrigado, viu, por vocês conversarem comigo rapidinho, falar um pouco da opinião de você, ainda mais sobre esse tema aí que... A gente pode julgar o livro pela capa, né? De aquele ditado. Tá rindo, tá vendo? Pode jogar. A gente trabalha com o público, então... Vocês sabem bastante sobre isso, né? Eu falo, a gente tem que ter acompanhamento psicológico, cara. Que um chega, trata a gente bem, o outro trata mais, porque eu é meio perdido. Agora eu já começo a rir de tudo. Vamos tratar, maltratar bem, eu não entendo nada. É tentar levar, né? Tem que rir bastante, tem que levar na brincadeira, porque se for, não dá certo, né, Thiago? Eu acho que vocês têm que dar um curso sobre isso, viu? Mas, pessoal, obrigado por vocês aceitarem trocar ideia. De verdade. Tamo junto, brigadão. A gente volta logo, logo. Pessoal, é isso. Eu sei que agora continua aí no estúdio, o papo vai render. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Legal, obrigado, Lucas. E foi o que o rapaz comentou por último ali, né? Tinha que ter um tratamento, porque é interessante quando a gente recebe, por exemplo, né, pastor da Lede, a gente recebe milhares de elogios. Mas quando vem uma crítica, um julgamento de algo que a gente, poxa, eu não sou assim. Por que a pessoa acha que eu sou assim? Pronto, aquilo parece que a gente já acaba acolhendo mais aquele mau julgamento do que os outros vários que foram bons, né? Tem pessoas que são mais sensíveis à crítica, não é? Bom, somos de dor. Tem pessoas que são mais sensíveis justamente por um histórico, talvez, de já críticas anteriores, julgamento anteriores. Tem pais que julgam seus filhos e talvez você se reconheça nisso assim, né? De às vezes a criança ainda tem crescimento, desenvolvendo suas descobertas e a gente faz um julgamento para as outras pessoas. Ah, ele é assim mesmo. Ele é tímido. Ah, esse menino é mal-humorado. Nós vamos fazendo julgamentos, colocando uma pecha sobre uma criança, quando não nos damos conta de que isso pode ser algo prejudicial para o seu desenvolvimento como um todo. Então, eu quero até trazer para o âmbito da opinião, como os meninos ali também falaram. Às vezes uma opinião é bastante cruel sobre o outro, que também não deixa de ser um julgamento. Não, eu só estou dando a minha opinião, mas em que medida? E a gente não pensa em como o outro também vai receber essa tal opinião, né? Forma e conteúdo. Para tudo tem forma e conteúdo. Deus criou o mundo assim, conforme você estava em forma e vazio, ele foi e deu forma, deu conteúdo àquilo. Os fatos são o conteúdo. E a forma como você veicula, como você coloca os fatos? Pode ser um fato verídico e você coloca com amor, você coloca com respeito, você coloca com responsabilidade. Isso quebranta. As pessoas têm uma tendência melhor para aceitar. E pode ser uma verdade a ser colocada de modo cruel, de modo cortante. Então, não é porque você tem um conteúdo que você vai derramá-lo sem qualquer responsabilidade na fala ou na forma, né? E muitas vezes as relações interpessoais, as bem próximas da gente, a gente vai chegar num casamento onde o marido pode fazer juízo a respeito da sua esposa e ela dele, também por falta de se colocar no lugar do outro, de fazer as perguntas certas, de ter aquilo que a gente tem chamado comumente de empatia, não é? Que é a misericórdia, a compaixão. A gente só vai conseguir quebrar essa dureza da crítica, ou até mesmo, minha opinião, em tempos em que rede social é um ambiente favorabilíssimo para você dizer o que quer, sobre o que quer, do jeito que quer. E porque você se sente ali até preservado para tal. Mas a consciência cristã precisa nos chamar a se desenvolver nesse ambiente de compaixão, de misericórdia, para que a gente conviva melhor e tenha laços mais profundos, senão nós vamos viver em guerra e não. Com certeza, é constante guerra. Essa semana ainda eu conheci a história de um senhor e ele estava relatando ali que quando ele conheceu a esposa dele, ele era novo, ele era bem novo, ela também. E os irmãos, não só os irmãos, mas a família dela como um todo, ele falou que começou a julgar demais, ele achando que estava querendo só se aproveitar, que era muito moleque, que ela não deveria continuar com ele. E resumo da história, ele já está há 40 anos casado com ela e aí perguntei para ele o que eles dizem hoje, a família dela. Ele falou, ó, só para você entender, da família dela, os irmãos dela que me julgavam, nenhum mais está casado e eu continuo casado com ela há 40 anos. Então, né, criou-se aquele julgamento, aquele pré-julgamento, né, ou melhor, um julgamento ali quanto a ele e ele mostrou totalmente o oposto daquilo. Ele não deixou, ele até falou, né, que não deixou se abater por conta daquilo, sabia qual que era o propósito dele, o que que ele tinha em mente no coração e não se abateu por aquele julgamento que fizeram contra ele. Aí o resultado, 40 anos casado com filhos, com netos, enfim, feliz da vida, não o prejudicou, né? Ainda que eu ache que, de novo, a gente precisa se organizar para reconhecer que nós todos fazemos julgamentos. Não se ponha no lugar de julgado como se você não faça julgamentos equivocados a respeito de outros. Nós fazemos e aí nós precisamos ser humildes. Um outro aspecto dessa humildade de reconhecer que nós erramos também em nossos julgamentos, me facilita até mesmo para eu perdoar quando se equivocarem a meu respeito com as suas opiniões e seus julgamentos, porque eu também fiz isso, sabe? No jogo de trocas, tá? Eu perdoo, porque eu também já fiz dessa mesma maneira. Porque senão a gente fica do alto também julgando, é? Todo mundo fica me julgando, a opinião de todo mundo, eu não estou nem aí para o julgamento. Gente, é para a gente olhar primeiro para a gente ver em que lugar nós estamos nesse processo. Nós somos empáticos? Nós somos gentis, amorosos? Nós temos cuidado, nós guardamos a nossa opinião quando é uma opinião que a gente sabe que talvez não tenha como ser benéfica de alguma forma? É o momento de a gente se julgar aqui, hein, pastor? Claro. Existe um conceito teológico chamado a solidariedade da raça. O que que é isso? Todos somos pecadores. Todos somos. Então, quando as pessoas apontam algo em nós que lhes desagrada, nós também vemos nas pessoas coisas que nos desagradam. Se alguém nos apontar alguma coisa que está desagradando, fazer essa autoavaliação, essa reflexão com sincera humildade. Fácil, é? Lógico que não é fácil. A gente está falando que é pecador. E a natureza pecaminosa, ela luta contra qualquer crítica, porque nós somos, nós nos amamos demais, a gente gosta de nós mesmos demais. E quando alguém aponta alguma coisa, é como se estivesse nos diminuindo. Mas essa humildade, essa auto-reflexão, essa introspecção ajuda bastante. Reconhecer quem nós somos, nos ajuda também a tratar os outros, na perspectiva de que eles também têm seus defeitos, têm suas falhas, seus deslizes, e deve haver aceitação ao lidarmos uns com os outros. Essa solidariedade da raça nos ajuda a entender que todos os pecadores, todos caminhando, todos lutando com suas questões pessoais, internas e externas, isso vai ajudar bastante. Isso a gente chama de misericórdia, tratar o outro do modo como ele não merece. Porque Deus, inclusive teologicamente falando, qual que é a frase clássica do Pai Nosso? Pai, perdoa-nos, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado ao nosso próximo. Olha que régua, Deus vai nos perdoar do modo como eu estou perdoando. É uma teologia bem... A gente fica imaginando, né? Como seria o mundo sem esses julgamentos perversos que vêm, precipitados, perversos que vêm do nosso coração, para com outras pessoas. A gente fica pensando se o mundo fosse diferente. Já imaginou você que está em casa, onde não houvessem conflitos dentro dos lares, onde não houvesse doenças, onde não houvesse sofrimento, separações, onde não houvessem vícios em drogas ou qualquer outro tipo de vícios. Já pensou em um mundo onde não houvesse a maldade? Você sabia que esse mundo, esse mundo, esse momento, na verdade, no mundo, ele está perto de chegar? Como assim, Abinaldo, está perto de chegar? Pois é, a restauração do nosso planeta. Primeiro, como a gente conhece, como a gente sabe, Jesus voltará e nos levará para morar com ele por mil anos. Após esses mil anos, a terra, ela será purificada e voltaremos a morar nessa terra, onde não haverá mais pecado, nem morte, nem dor. A gente já vai viver uns mil anos no céu, experimentando isso. E depois dos mil anos, a gente retorna para a terra e vamos viver a eternidade no planeta restaurado. Tudo perfeito, como Deus criou lá no comecinho de tudo e como ele quer para mim e para você também. Eu quero falar agora para você que tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, mas especialmente para você que tem filhos aí nessa faixa etária, né? Porque a gente se pergunta muitas vezes, nós somos adultos, já nos perguntamos, né? Qual é o meu objetivo aqui nessa terra? Eu vim para sofrer? Eu vim para ser julgado por outras pessoas que não me conhecem, não sabem da minha origem, não sabem as minhas dores, meus traumas? A gente se pergunta isso muitas vezes e a galerinha que está vindo agora, os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, passa muita coisa na cabeça deles, aquele julgamento para poder pertencer a um grupo, não pertencer a... Se você não pertencer a tal grupo, você é isso, você é aquilo, fazem julgamentos o tempo todo. A gente tem o material para você dar de presente para esse adolescente aí na sua casa. Que tal, hein? Entre em contato com a gente, peça agora a revista Eu no Universo. Essa revista aqui está incrível, toda... Vou até abrir a revista aqui para você dar uma olhada em alguns. Aqui, ó, e se o mundo fosse assim, desse jeito que eu estava comentando com você, vem vários, vários conteúdos aqui, especialmente para esse público, né? Uma linguagem bem própria para esse público, trazendo para eles respostas direto da Bíblia, do que realmente a gente precisa. Será que Deus me ouve quando eu oro? Parece que nada acontece, mas será que Deus está me ouvindo? As respostas de Deus, como elas vêm? Como eu faço para ouvir a voz de Deus? E várias outras perguntas também sendo respondidas à luz da palavra de Deus através desse material. Peça agora. A gente envia aí na sua casa, você não precisa pagar por esse presente, tá bom? Porque os Anjos da Esperança já pagaram para que você peça e dê esse presente aí para os adolescentes da sua casa também, tá bom? Abinal, eu não tenho filhos adolescentes nem nada, mas estuda para você já saber a linguagem e até mesmo as respostas para você dar quando alguns desses adolescentes, pré-adolescentes, jovens, chegam a perguntar para você também, tá bom? Então peça agora, telefone aparece aqui na sua tela, é o zero, o código da operadora, 12-21-27-31-21, agora, não deixa para depois não, tá? Você pode esquecer. Então é zero, o código da operadora, 12-21-27-31-21, tá bom? Enquanto você vai trazendo aí, ou fazendo o seu pedido aí, eu até deixo uma pergunta no ar, antes de trazer as interações aqui, quero saber, pastor, responder para a gente, dá leite também, eu também vou falar alguma coisa, mas enfim. É, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, que fala sobre julgamento, né? Fala ali que, fala o seguinte, ó, porventura não sabeis que iremos julgar inclusive os anjos, que julgamento será que é esse, hein? Boa! Que vamos julgar inclusive os anjos, então fala de um julgamento, como assim, que julgamento é esse? A gente vai estar apto em algum momento para poder julgar, né? De repente o Entre Família virou o Namira da Verdade, você aguenta aí que a gente vai para o intervalo e tem Namira, Denis Morgan hoje, não é o Leandro Quadros, mas tem o Denis. Fica com a gente, até já! E aí, já parou para pensar em quantos julgamentos você já fez? E depois, até se colocou, quem sabe, numa saia justa aí, né? Como diz o ditado. A saia não é justa. A saia está tudo certo, né? Mas às vezes a gente se coloca em algumas saias justas, né? Julgando as pessoas como não deveriam julgar. Eu já me coloquei em alguma situação, já que até contei aqui outro dia, né? Eu conto agora ou não? Não, não vou contar. Dá tempo para a produção não dar? Depois eu conto, então. Não, eu vou contar, Darlene. Ela não falou nada, eu vou contar. Conta, conta, conta. De uma vez, uma mulher... Não, a Tati já desistiu de você. Já, já. Desculpa, Tati. Não, mas uma senhora que foi... Uma mulher, né? Uma mulher madura que foi... Vendia sempre alguns docinhos onde eu trabalhava. E aí... Isso. Aí ela veio outro dia com uma menininha pequena. E aí eu olhei, né? Para chamar, para fazer graça ali. Aí eu falei, ah, veio trabalhar com a vovó hoje. Aí a mulher olhou para mim, você está me chamando de velha? Ela é minha filha. Aí eu, opa, né? Que situação. Aí eu, né? Poderia, né? Ter, sei lá... Ficado quieto. Ficado quieto. E não já julgado, achando que era uma coisa e era outra. Não. Mas, gente, conta para a gente aí. Manda aqui no nosso WhatsApp, 1298315-0249. Não se ajusta, viu? Mas conta aí alguma situação de julgamento que você já fez e se arrependeu. Ou que você tenha passado também. Mas como conseguiu superar? Ou se ainda não superou? Compartilha com a gente, tá? 1298315-0249. E agora, respondendo a pergunta que eu tinha trazido aqui, né? Cadê a perguntinha? 1 Coríntios 6, verso 2. Prepare-se, Denis Morgan, prepare-se. Isso. Vamos na própria. Andamir, hein? Porventura, aqui, ó. Porventura não sabeis que iremos julgar, inclusive, os anjos, né? 1 Coríntios fala sobre esse julgamento que a gente vai fazer. E que anjos, né? E que anjos são esses também, né? Será que são os anjos dos céus, os anjos caídos? Quem são, pastor Morgan? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, criou os seres humanos, conforme nós cremos. No ambiente perfeito, o pecado entra nesse ambiente, desvirtua a natureza humana. Deus não nos deixa caídos, envia Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Assim, todos serão julgados com base na aceitação de Cristo ou na rejeição de Cristo. Quer queiramos, quer não queiramos, no calendário de Deus, há um dia marcado para que Ele execute juízo. E há um dia marcado no calendário dEle para que os seres humanos, salvos e resgatados, participem disso. Lá, nesse juízo, tiraremos as dúvidas. Por que estão no céu? Por que não estão? O que levou Deus tomar essa medida de abrir as portas de salvação para X categoria de pessoas, para esses que não vieram? Deus vai colocar tudo a pratos limpos. E vai ser muito bonito esse julgamento, esse juízo, que todas as dúvidas serão tiradas com relação à natureza de Deus, que a principal acusação do inimigo com relação a Deus é. Tu és injusto. O Senhor trata esse assim e aquele assado. Nesse calendário de Deus, nessa data marcada, que eu não sei, ninguém sabe quando será, e que nos assentamos para abrir os livros e vermos, todas as dúvidas serão tiradas. E o universo inteiro vai declarar. Deus é amor. Deus é justo. Deus sabia o que estava fazendo. É disso que se trata esse texto aí. Perfeito. Ou seja, nós vamos reinar com Cristo. Nós reinaremos e saberemos o que o governo do céu decidiu é justo. E que eu e você estejamos neste dia julgando, reinando com Cristo e não sendo julgado por Ele. Tendo mais interesse de conhecer a respeito dessa teologia, pode pedir um dos nossos estudos que você encontra no nosso site, por exemplo, biblia.com.br. Nós temos cursos sobre o Apocalipse, profecias de Daniel e uma série de outros temas. Inclusive, o Eu Creio é um dos nossos guias de estudo para você aí de casa, tá bom? Vamos pensar agora em como que a gente pode seguir alguma linha de ação para a gente fazer do julgamento algo que seja mais construtivo do que muitas vezes o fazemos. Vamos para o na prática? Joga na tela aqui para a gente. Vamos lá. Refletindo sobre os fatos antes de julgar. O pastor Denis Morgan já bem disse isso, né? Esteja aberto a ouvir a história completa. Ah, como a gente julga pela metade. Ai, ai, ai. Passou, estava ouvindo o que o pessoal comentou mais ou menos. Ai, já vai, conta para outro, ouvi isso, aquilo e tal. Ai, 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 pastor. Eu julgo essa ser a chave da coisa. Conhecereis a verdade, disse Jesus. A verdade liberta. Então é preciso conhecer. Então, você não sabe quem eu sou, a menos que você gaste tempo para me conhecer a fundo. Aí você vai poder saber por que eu acho dessa maneira, por que eu falo dessa maneira, e esticulo, me expresso, o conhecimento é tudo. É tudo. Quando a gente conhece a pessoa, os julgamentos são minimizados. Bem minimizados. Essa chave aí é importante. Essa frase, não julgue um livro pela capa, eu acho que é sensacional. Resume muito isso, né? Porque a gente, eu já fiz muito disso, desses julgamentos, de olhar para uma pessoa e já imaginar, ih, fulano, aí é meio... E quando a gente vai conhecer a pessoa na prática, é totalmente diferente. Aquela imagem que a gente cria... Já acertei algumas vezes? Já também? Já. Não, tem umas vezes que a gente acertou. Eu falei assim, gente, que ela deu tanta pista, tanta pista, tanta pista. Eu falei assim, eu vou seguindo essa pista e ela está me levando a concluir que ela quer me mostrar isso. Mas que, de modo geral, a gente erra, né? Então, assim, sobre ouvir a história completa. Mas para ouvir a história completa, você precisa ter paciência, você precisa saber fazer as perguntas certas, você precisa estar atento para ouvir o que o outro tem a dizer. Eu quero conhecer, mas nós somos precipitados. E quer ver aquele caso da lei de onde, ah, aquela criança não para, que criança bagunceira, que, ah, os pais não dão limite para aquela criança. E quando vai ver, é uma criança que tem o espectro autista e é uma criança que precisa de cuidados e tal. Não é porque os pais não dão limite isso ou aquilo. Não, aí depois que vai conhecer, ah, tá, entendi. Não é o que acontece muitas vezes também? Então, a gente nunca pode já chegar olhando, batendo o olho e julgando, como a gente acha que é. A Adalide até colocou um ponto aqui que eu achei muito interessante. Acho que foi até fora do intervalo que a gente estava falando, a gente julga até um atravessar a rua ou não, né, Adalide? É que é assim, a gente precisa julgar para sobreviver. Não existe um modo de viver sem julgamento. Por exemplo, você precisa julgar se há tempo de você atravessar a rua antes que o carro lhe atropele. Você precisa ter julgamento sobre o que você veste, qual é a roupa que você vai escolher no dia. Então, quando nós estamos pensando nesse julgamento que devamos fazer mais sabidamente, é com respeito ao como muitas vezes nós, com nossas opiniões, nosso julgamento, destruímos outro. E isso é um pecado, mas muito pecado, porque nós estamos ferindo a história de alguém, o coração de alguém, que na verdade é propriedade de Cristo. Nós nos ferimos, nos machucamos uns aos outros, comemos a carne uns dos outros, né? E isso traz muitas tragédias para a própria igreja. Vamos pensar no ambiente de igreja, pastor? Quantas vezes a própria igreja é prejudicada por esse julgamento, esse disse-me-disse, essas coisas que acontecem na comunidade? Constantemente. Eu estou fazendo todo um programa de doutorado. A minha tese é com relação a conflito. Regulação e tratamento de conflitos familiares. O pastor como mediador, como conciliador, porque um pastor numa igreja, ele gasta 90, 95% do seu tempo conciliando, mediando e harmonizando. Traz muita destruição para o ambiente de igreja, essa falta de capacidade de ouvir, refletir, com humildade considerar, dar lugar ao outro, dar voz ao outro. Sabe, essa falta de, essa falta de, na igreja, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Isso destrói igrejas, destrói famílias. Um pastor lida com isso o tempo inteiro. Por isso, eu estou construindo uma tese nesse sentido, na tentativa de ajudar os pastores a ter recursos de enfrentamento. O que nós estamos vendo aqui em tela são dicas de recursos de enfrentamento. Nós não podemos ser pobres de recursos. É sua tese de doutorado, pastor? É. Daqui a pouco já vai ser doutor. Demis Morgan, minha gente. Vamos a mais um item aqui, então, desses recursos oferecidos. Escutar a outra versão da história. Mas quando somos precipitados, não dá tempo de escutar outra versão da história. Esse recurso, o que dizer aqui? Tem que ter recurso, esse aqui é um recurso de enfrentamento importante. Como é que você vai emitir um juízo se você tem só uma parte? Diz que a verdade tem quatro lados, eu acho que tem muito mais. Tem 360 lados, porque cada lado é um grau, cada ponto que você olha tem um grau. Então, você tem que ter o conceito do todo para poder emitir um julgamento. E para isso, requer tempo e paciência. Denis Morgan, quando se diz assim, há 360 aspectos, lugares de onde eu posso ter um ponto de vista diferente. Isso também não nos leva a pensar que a verdade é subjetiva? Isso não pode nos levar a dizer que cada um tem a sua verdade? E isso tem a sua complexidade? Não, cada um tem sua verdade. Mas não existe a verdade? Lógico, é o fundamento. O fundamento, como cremos, é bíblico. Lá está. A verdade é os dez mandamentos. Ali está a regra de conduta, ali está a pauta para sabermos agir e interagir com as pessoas. Mas tem os pontos de vista, os ângulos onde você vai observar. Por que tal pessoa mentiu? Por que tal pessoa mentiu? Por que levou tal pessoa a mentir? Então, essa análise que ela tem diversos lados. Essa análise, fundamento sim, base sim. Não tem meias verdades, ou verdades incompletas, ou várias verdades. Há uma verdade bíblica. Mas os pontos de vista com relação às ações da pessoa, você tem que olhar o todo para chegar a uma conclusão. E, na verdade, nós nem somos chamados a chegar a conclusões, porque esse assunto é de Deus. É que tem coisa que não precisa dar opinião. Não precisa julgar. Segue a tua vida. É de Deus esse assunto. Tem que dar opinião, tem que julgar. Não tem. Segue a tua vida. Quando você for chamado a dar uma opinião porque você está envolvido, porque é algo o quê, mas a gente não aprende essa leçãozinha básica. Eu vejo o caso de um acidente. Duas pessoas colidiram, de alguma forma, ali. Um tem uma versão, o outro tem outra versão. Mas existe uma verdade do que realmente aconteceu. Cada um conta o seu lado ali. Mas o que aconteceu de fato, existe o que aconteceu de fato ali. Existe. Esse acidente. Que às vezes só Deus sabe, viu? Porque sabe que a maioria de acidentes brutais ocorrem em retas? Como se explica? Em retas. Tranquilas e planas. Tem nuances. Um ataque cardíaco, uma questão de saúde, um deslize, um cochilo. É um espectro muito grande. Muito grande. Então, tem que analisar com calma. Verdade. Mas um recurso para nós fazermos bom juízo ou não julgue com base nas suas emoções do momento. Excelente. E como a gente pode destacar isso, né? As emoções do momento, elas podem levar a gente a pensamentos totalmente precipitados, né? Calor do momento. Recursos de enfrentamento. Saber ouvir, comunicação positiva, regular as emoções. Isso é um recurso de enfrentamento. Você tem que regular suas emoções. Separa o que é fato do que é sentimento. Isso é um recurso. É aí que a gente peca muito, né? Porque no calor do sentimento, a gente emite uma posição. Isso é tão sério que um juiz, ele não pode julgar uma causa que lhe tenha algum impacto. Um médico, ele não pode fazer uma cirurgia no seu próprio pai, por exemplo. A não ser que seja uma emergência das emergências e não tenha quem fazer. Por conta do envolvimento emocional. Isso nos faz pensar quão importante é que a gente também dê tempo, saia de cena, mas que também busque outro que lhe possa ser, de modo mais seguro, alguém que lhe direcione a ver do outro lado, né? Vem a figura pastoral, vem os conselheiros, vem um profissional, um psicólogo, enfim, para te ajudar a enxergar a cena de fora. Porque quando nós estamos imersos, nós ficamos completamente tomados, emocionalmente afetados, para tomarmos um bom juízo. Por exemplo, nós vamos ver uma mãe e quem vai julgar uma mãe, quem faça de um filho ter cometido um crime, ela diz, não, mas é meu filho. É meu filho. Você sabe onde o seu filho está escondido, ele matou e fugiu. Não, a justiça não vai pedir que essa mãe entregue o seu filho. Então, há relações de afeto, relações, vínculos, que não nos permitem tomar um outro partido que não seja este. Mas e o justo e o correto? Então, precisará ser de fora para dentro. Uma forma bem prática, uma forma bem prática, antes de a gente trazer as interações ali agora também, estava lembrando aqui, enquanto a Leide estava falando, que acontece no dia a dia, né? Eu tenho um menino de 11 anos e de vez em quando ele vem contando, pai, aconteceu isso, 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 isso. E aí você já vai, ué, poxa, mas por que fulano fez isso, aquilo e tal? Tomou partido. Aí você vai já tomando partido, aí você, peraí, filho, mas o que aconteceu, mas o que você falou, mas o que isso e aquilo, você vai vendo, opa, ó, então não é bem essa história. Se a gente vai já defender e chega lá, opa, está totalmente contrário do que eu fiquei sabendo aqui, a gente tem uma decisão totalmente precipitada. É o caso da lei, muitas vezes, eu até estava vendo um documentário de um caso bem famoso aqui no Brasil, que aconteceu, de uma família, onde a imprensa, ela acaba pressionando demais a polícia para querer respostas, respostas e respostas rápido, e a polícia, às vezes, para chegar numa resposta rápida, acaba tomando decisões precipitadas, que depois, com a devida investigação, vai se vendo que aquilo não era bem assim e tal, mas já tinha dito algumas coisas. É complicado. E você traz um aspecto muito importante, de que os pais ensinem seus filhos a contar a história bem contada, a fazer uma avaliação melhor, isso faz parte dessa educação, né? Verdade. Muito bem. Tem mais, tem uma interação agora, você aí de casa, muito obrigada por compartilhar um pouquinho de você. A Cristina, boa tarde, abençoados. Pensei em situações de pessoas que fizeram tatuagens e se converteram depois e são julgadas na igreja com olhares e rejeição. Pode acontecer, né? Verdade. Eu, certa vez, em Maceió, Alagoas, eu fui lá fazer algumas histórias para o Anjos da Esperança, e lembro de uma mulher que ela havia mudado a sua rota quando deixou de viver enquanto uma mulher homossexual e ela mudou as suas vestes, enfim, mas ela tinha muitas tatuagens e ela nem sabia andar desse modo feminino. E ela me disse uma coisa interessante, foi bem o contrário disso aqui. Ela me dizia assim, Darlene, quando eu cheguei na igreja, mesmo com as minhas tatuagens à mostra, mesmo desajeitada, desengonçada, porque até ali eu vivia como um homem, enfim, era a história dela. E ela disse, as pessoas me acolheram tão bem, elas foram tão amorosas, foram gentis. Eu nunca esqueci disso, porque era de se esperar o contrário. Então, acontece isso de se fazer um julgamento? Sim, mas há também aqueles que já aprenderam e são acolhedores. Então, tem essas duas vertentes entre nós também. Nem todo mundo julga mal. Vai no verdadeiro coração e sentido da igreja, da comunidade, né? Graças ao bom Deus, graças ao bom Deus, há ainda o Espírito Santo dele na terra, quebrantando corações, colocando amor, colocando mais acolhimento, colocando mais aceitação de uns para com os outros. Ainda há o Espírito de Deus entre nós que nos dá a condição de recebermos a todos dessa forma. Ainda bem que as questões negativas, elas não definem o que é a igreja. Elas não definem. Inclusive, isso tem a ver com ensinar nossos filhos também, né? Não é uma crítica que nos define, né? Não é uma crítica que nos define. Eu não sou aquilo que me criticam. Eu sou quem eu sou. E que bom que tem essa experiência que você citou positiva, de pessoas que têm esse coração acolhedor e conseguem ler uma pessoa e... Tem um histórico, tem uma história de vida, mas veio, foi alcançada e está lutando para vencer. E nós vamos abraçar, vamos ajudar. Que bom, que bom que temos isso. Eu fiquei muito feliz. Nunca esqueci daquilo. Foi muito bonito. E ela foi muito tocada ao se sentir abraçado. Amores, intervalo, nós já voltamos. Fica com a gente ainda. Tem mais Entre Família. Estou aqui para lembrar a você que nós estamos celebrando o quê? Os nossos 18 anos do projeto Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança é uma comunidade amada, querida, que aceitou o desafio de nos ajudar no dia a dia a fazer a Novo Tempo acontecer. E fazer a Novo Tempo acontecer é chegar à vida das pessoas com a mensagem que Jesus nos confiou compartilharmos. É dizer a elas que viver com Cristo, em Cristo e para Cristo é viver uma vida além dos problemas, das adversidades, das tristezas, das tragédias. É encontrar em Deus alegria para viver, saúde para existir com certeza. Isso é transformador na vida de milhares e milhares de pessoas todos os dias atendidas aqui na Novo Tempo. Mas nós queremos mais. E nós queremos mais Anjos da Esperança. Nós queremos mais pessoas para a gente fazer muito mais para ajudar pessoas que neste momento precisam conhecer a luz, a verdade, para viver, por exemplo, com saúde mental. Nós estamos para lançar a revista Mente Feliz, um trabalho feito com muito, mas muito conhecimento e uma dedicação incrível do doutor César Vasconcelos de Souza. Nós pensamos, vamos pedir que ele elabore o material para a gente lançar com força num país que sofre duramente com ansiedade, assolando milhares e milhares de pessoas nesse lugar. O que nós vamos fazer? Nós vamos assistir as pessoas com ansiedade, depressão, transtornos como pânico, por exemplo, e outros mais. Nós vamos ficar assistindo e dizendo, ah, é falta de fé, ah, ansiedade, depressão, é frescura, para com isso, precisa de uma louça para lavar. Pelo amor de Deus, né minha gente? Vamos crescer na vida, vamos amadurecer e ter juízo. Vamos saber o que é e o que não é, afinal de contas, cristão vive a verdade, prega a verdade, não é verdade, frases como essas que eu acabei de dizer. Mas como é que a gente vai então saber o certo? Ouvindo quem certamente sabe nos ensinar. Doutor César Vasconcelos de Souza, então, produzindo esse material, agora só falta uma coisa, fazer esse material chegar à casa das pessoas. Como é que vai chegar aí na sua casa que precisa disso? A gente precisa fazer uma frente para levar isso à casa de, pelo menos, de largada, 50 mil famílias. Nós não queremos menos, pelo menos 50 mil famílias. Então, o meu convite é que você, neste mês de celebração do Anjos da Esperança, venha com a gente se ainda não é um Anjo da Esperança. Vamos ajudar as pessoas. Está muito acomodada aí na vida, gente, vamos fazer alguma coisa. E você que já é Anjo da Esperança diz, entendi, quero ajudar e pode, inclusive, fazer aquele aporte, fazer aquela, dobrar a sua doação mensal, fica a seu critério. Mas vamos juntos, Anjo da Esperança? Tem muito trabalho pela frente. A Seara é grande, poucos são os ceifeiros, disse Jesus. E nós temos orado para você ser mais um destes que nos ajudam a levar o bem, a paz e o amor à vida das pessoas. Liga agora para a gente no 012-2127-3030, está aí no seu vídeo. Ou, se preferir, vamos resolver isso agora? Agora. Faz um pix para a gente, anjos.novotempo.com. Anjos.novotempo.com. E muitas pessoas, pelo menos 50 mil pessoas, serão abençoadas com a revista Mente Feliz. Continua aqui com a gente, Abinaldo. Bora, vamos continuando, já trazendo mais interações por aqui. E, óbvio, você que está do outro lado aí, descruza esses braços e bora levar essa esperança aí para muitas pessoas, viu? Mente Feliz, através da Palavra de Deus, trazendo a cura, a cura para muita gente, porque a palavra dele curou muita gente e continua curando também, tá bom? Perfeitamente. Vamos lá. Wagner Romualdo. Boa tarde, Wagner. Marquei uma reunião para tratar dos detalhes acadêmicos da minha filha. Me identifiquei também como pastor. No dia marcado, a recepcionista avisou a pessoa responsável que o pastor havia chegado e estava aguardando na recepção. Quando a pessoa chegou, passou direto pela gente e foi diretamente ao casal ao lado, chamando a pessoa pelo meu nome, todo sorridente. Somos pretos. O casal ao lado era um branco. Então, ela ficou sem jeito, pois poderia perguntar quem era o pastor. Então, o Wagner está dizendo que quem fez o julgamento de que seria o pastor, o outro que ali estava e não ele. Porque talvez ela dissesse assim, não, um pastor. Não, ele não tem cara de pastor. Não sei se você já passou por alguma coisa assim. Só todo dia. Diversas vezes na minha jornada miniserial, diversas vezes, as pessoas, elas têm crenças e mitos, né? Crenças e mitos. Os julgamentos vêm muito de crenças e mitos. Os negros não são de confiança. As mulheres ficam em casa. Os homens não choram. As crianças são birrentas. Os jovens são abilolados. Crenças e mitos. E eu já passei por algumas dessas, alugando casa, por exemplo. Você vai morar aqui? Você sabe quanto custa o aluguel? Então, diversas situações já enfrentei nesse sentido, junto com a minha família, a Elisa, que você conhece. Claro, Elisa. Já aprendi, tenho 47 anos de idade, não sou rotulado pela pele, não sou rotulado por um título, um PR de pastor. Eu sou quem sou, um amado filho de Deus. Lindo. Eu estou sendo repetitivo, eu sei, mas eu tenho uma intenção. Esses recursos de enfrentamento que fomos aprendendo ao longo da vida, nos ajudam a vencer circunstâncias como essa. Eu já sei que no Brasil há essa crença e esse mito com relação à pessoa negra. Mas não começou hoje. Começou 200, 300, quase 400 anos atrás. Não é coisa que sai fácil. Eu já sei navegar com relação a isso. E estamos criando dois filhos negros para saberem navegar nessas águas. Fere, fere, machuca, machuca, dói, dói, mas a gente tem que aprender. Tem a ver com o imaginário do brasileiro, com a constituição do brasileiro. Nós somos negros, somos pardos, somos índios. E somos brancos. Isso vai acontecer em algum momento. Aconteceu sim comigo, mas a gente tem que aprender a lidar. E tem que aprender a responder. Eu vou atacar quando me atacam nesse sentido? Você sabe quanto custa isso aqui? Eu vou atacar? Não. A violência é o último recurso do ignorante. Violência é falta de recurso. Não, eu vou saber responder. E essa interação do pastor Romualdo, ele terminou com um cacacá. Me parecendo que também é alguém que já aprendeu a lidar. Só de lidar, né? Com leveza, né? Com leveza. É alguém que já aprendeu a se colocar. Mas como bem disse, machuca, machuca. Fé. Fácil não é. Fácil não é. Verdade. Luzineia. Oi, boa tarde, povo lindo de Deus. Boa tarde. Quando fala povo lindo de Deus, pastor, a gente fica tudo bobo aqui, viu? Esse é um julgamento maravilhoso. Esse julgamento pode. Eu vivo isso na pele, olha só. Gostaria de saber. E quando a pessoa te julga e você tem culpa, mais a pessoa julga para matar quem pecou. Gente, isso é terrível. Olha isso que ela está trazendo por aqui. Quando a pessoa te julga e você tem culpa, mais esse julgamento é para quê? Para matar. Você pecou? Então você merece isso e isso e isso e isso. E tem, como a Darlene até comentou aqui, né? É difícil alguém chegar, né, pastor? E falar sobre o pecado da, por exemplo, da inveja. Fazer um testemunho, né, Darlene? Qual foi o ponto que você colocou mesmo? Foi da inveja? Não, é que há questões nossas que a gente nunca admite tê-los, né? Como, por exemplo, a inveja. Você dizer assim, eu era invejoso e mudei. Eu era invejoso. Porque falta humildade de a gente reconhecer esses escuros ou essas trevas ou esses monstros da gente. E precisa ter humildade para reconhecer quem a gente é, inclusive naquilo em que somos maus. Agora mostrar, mostrar erro dos outros que são visíveis, apontar e querer jogar para baixo, levar para a morte, como ela comentou aqui, é o que mais acontece, né, pastor? Infelizmente. Sim, é porque as pessoas, elas não sabem lidar, primeiro, consigo mesmas. Segundo, elas têm um conceito equivocado de Deus. Elas acham que Deus age dessa maneira, então elas estão autorizadas a agir dessa maneira também. Então tem um conceito de um Deus severo que a pune, eu vou punir e agir com severidade com os que são ao meu redor. Tem a ver com o conceito que você tem de si mesmo, o conceito que você tem de Deus. E esse histórico familiar. Então, sim, isso vai acontecer muito de alguém não saber dosar a medida da disciplina. Porque falando do ambiente de igreja, em igreja a gente não pune, em igreja a gente não castiga. Em igreja a gente emite uma disciplina que vem da raiz disciplinar, ensinar. Então, mas acontece muito essa mão pesada. E a gente está constantemente, nós como líderes, né? E vocês aqui na TV, nós estamos constantemente nesse processo educativo de, olha, maneira a mão, mais brando, mais leve, com equilíbrio. Se a pessoa errou, já reconheceu, para que você vai ficar marcando a vida inteira aquilo que foi feito? Apaga e esquece, faz como Deus fez. Deixou registrado, né? Verdade. Muito bom. Obrigado a todos que interagiram, todos que enviaram para a gente as participações. Nosso tempo é curto, a gente estava até comentando aqui. Meu, como passa rápido, já estamos chegando ao final do programa. Mas o que a gente não pode deixar de trazer para você é uma... Não é nem uma dica, é um convite. É um convite, é uma ordem. É uma ordem expressa para você acompanhar aqui na TV Novo Tempo dos dias 24 até o dia 29. Isso, Darleide? Não sei. 28. De 24 a 28. Vem aqui uma voz ao meu ouvido dizendo 28, viu? De 24 a 28, o que vai acontecer, Darleide? Nós teremos, isso eu sei, às 8 da noite nós teremos um encontro nesta semana especial com a doutora Rosana Alves. A cada ano nós temos feito uma semana especial com mulheres que vêm aqui tratar de temas bíblicos e com o intuito de transmitir a você esperança, motivo de viver acima das dificuldades da vida. E neste ano a doutora Rosana Alves estará com a gente falando sobre saúde mental e fé, espiritualidade, bíblia. Vai ser simplesmente incrível se fosse você já colocava agora aí na sua agenda compromisso a partir do dia 24 de junho às 8 da noite. Esse encontro especial numa semana toda linda preparada para você com a doutora Rosana Alves. Perfeito, gente. Não perca, tá? Marca na agenda. Ah, não tem agenda? Na geladeira, escreve naquele papelzinho, cola naquele ímã do gás, né? Que tem o gás ali. Você cola ali, aproveita o ímã do gás, já cola e deixa aquele papel lá para você não esquecer, tá bom? Fala para o Alex, lembrar você também. Então tem vários meios. Dia 24, viu? Vamos cuidar da nossa saúde mental aí, porque o Novo Tempo está aqui para te ajudar nisso também, tá bom? Pastor, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por estar com a gente aqui, compartilhando um pouco do que a palavra de Deus fala sobre o julgamento, de como a gente, como cristãos, a gente deve agir diante de algumas situações olhando para a gente mesmo, né? E trazendo esse amor que a gente recebe, levando a outros também. Obrigado, pastor. Gratidão, gratidão toda minha, desde quando vocês começaram esse novo formato, eu assistia e pensava, poxa vida, será que um dia eu estarei lá? Que bênção. E obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de compartilhar com vocês. Deus abençoe vocês cada vez mais nessa jornada, tá? Obrigada. Só bênçãos é o que eu desejo para vocês. Amém, pastor. Abraço para a Lina e para a linda Elisa. Mandar abraço, né? Mandar abraço para a Elisa, mandar abraço para o Antônio, para a Ana Clara e mandar abraço para a minha turma lá da APV, né? Exato. Eles estão lá com a TV ligada, lá na recepção, nesse exato momento. Bênção. Abraço para todos vocês. Pessoal da APV, Associação Paulista do Vale, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Abraço para todo mundo aí também. Obrigada, meus amores. Obrigada pela audiência. E você aí de casa também. Agora, pensa aqui comigo. Deus um dia foi posto na cadeira de ser julgado. Um dia levantou-se Satanás, que tornara-se inimigo de Deus, tendo antes sido o anjo de luz, um da confiança do próprio Deus. Mas, decidiu colocar a Deus na cadeira de ser julgado. E convenceu aos anjos de que Deus era injusto. E, por fim, conseguiu convencer a terça parte dos anjos a crerem que Deus não era amor, não era justo, e que deveriam se rebelar contra Ele. Até hoje, para muitos, Deus continua na cadeira de ser julgado. E nós mesmos, muitas vezes, julgamos Deus injusto. Porque Ele não nos atendeu. Porque não respondeu as nossas orações como nós imaginávamos que deveria responder. Nós, até hoje, estamos julgando se Deus é bom, quando nós perdemos gente querida, gente amada. Quando perdemos coisas, nós, até hoje, estamos julgando a Deus quando dizemos, Ele não me ouve, Ele não se importa comigo, Ele não esteve comigo. A Bíblia, a palavra que diz que esse Deus é amor, ela não diz toda a verdade assim. Será que nós não precisamos ser mais humildes com esse mesmo tipo de humildade que nós estamos esperando dos outros, que sejam humildes em reconhecer que nós somos melhores do que elas dizem? Que nós somos pessoas muito melhores do que elas comentam? De que as nossas atitudes, as nossas intenções, são muito melhores do que elas acreditam? Mas talvez nós nem sejamos tão melhores assim. Talvez nem sejamos assim tão bons, tão puros, tão castos, tão inocentes. Talvez as pessoas nos julguem e a gente precisa ouvir daquele julgamento alguma coisa que a gente precisa fazer diferente, agir diferente. Mas e o que dizer a respeito do nosso juízo quanto ao próprio Deus? Eu quero convidar você a repensar que juízo você tem de Deus. Eu quero convidar você a repensar e a crer verdadeiramente com aqueles que não se deixaram vencer pelos argumentos de Satanás. Deus é bom sim, Deus é justo sim, Deus é amor sim e sempre será. Acredite, porque quem crer no amor de Deus, certamente já não mais será julgado e condenado, mas está salvo. Porque só os salvos podem proclamar agora, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Sim, eu creio, Deus é bom e nele eu confio. Confie em Deus, Ele é o bom juiz, será sempre justo com você. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de hoje. Mais uma vez, pastor Denis, muito obrigada. Abinal, muito bom mais uma vez fazer o programa com você, meu amor. Sempre bom estarmos juntos por aqui e amanhã, se Deus quiser, a gente está junto de novo por aqui, para falar sabe sobre o quê? Adestramento canino, Dalei. Eita menino, amanhã que você vai trazer a Meg? Ah, vou trazer a Meg amanhã. Arrependimento? É amanhã, viu? Não se arrependa de fazer o programa com a gente. Vocês vão conhecer, viu? E também, Vida e Saúde vem chegando, falando sobre mágoa acumulada e doenças que isso traz, hein? Tchau, meus amores. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho